Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto. A gente viu o corretor FTX mostrar-se como insolvente. Isso foi uma notícia muito triste e impactante para o mercado das criptomoedas. Porém, após a sua quebra, a gente começou a ver um efeito dominó. Várias corretoras pararam de pagar os seus clientes, outras apresentaram problemas nos saques. Eu mesmo aqui no canal enumerei sete corretoras, dentre as que pararam totalmente e as que sofreram grandes oscilações. E agora, mais uma empresa que inclusive tinha contrato com a CBF. Só para você ter ideia, eles foram lançar os NFTs oficiais. Inclusive, se você comprou algum desses NFTs, eu não sei. Se fosse eu, sabendo disso aqui, eu já ia vender e pular fora. Mas vamos entender esse negócio, tá? Bom, desde já te convida a se inscrever e ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece nesse mercado. Deixa um like nesse vídeo para você mostrar para essa plataforma que o conteúdo que aqui é apresentado é algo relevante para você. E assim você também me ajuda bastante. E pessoal, o primeiro link na descrição é o da Binance. Essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando o meu link para cadastrar-se, você tem um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então, olha só, a corretora em questão, gente, é essa daqui, BTC, B-I-T-C-I. Então, ela tinha feito um acordo com a CBF, que é a Confederação Brasileira de Futebol. E informações foram publicadas aí no site Máquina do Esporte, informando que a corretora, ela parou de pagar. Ela simplesmente parou. Ela não chegou lá para a CBF e falou assim, olha, vamos tentar renegociar ou vamos encerrar o contrato. Esse mês não vai dar para pagar. Não, ela simplesmente ignorou os pagamentos. Não pagou nada, não solicitou, não reincidiu o contrato. Isso simplesmente sumiu no mapa, em relação a CBF. E ainda continuam com os NFTs da Copa, que tecnicamente eles não poderiam ter. Então, essa talvez entre para a lista de mais uma das empresas que tenha algum tipo de problema em relação a FTX, em relação a todo o colapso que o mercado das criptomoedas teve. E eu digo talvez, por quê? Porque, na verdade, já faz um tempo que eles não estavam pagando. E agora que a coisa realmente estourou. Então, a gente viu um mercado de baixa, que é a resposta ao Covid-19. A gente sabe que teve aí todo esse problema. Péssimas decisões tomadas pelos governantes. Aqui a gente, em São Paulo, sofreu com o João Dória, que é mais conhecido como Calcinha Apertada. Eu acho que na hora, se ele for se candidatar de novo, é melhor usar o nome Calcinha Apertada, que ele é mais popular por esse nome. E a gente viu também, além das péssimas decisões governamentais pelo mundo todo, não só aqui na terra de São Paulo, em São Paulo. A gente viu também o colapso da Terra Luna. Então, muita gente estava aí alavancada em Terra Luna, aquele bendito UST. Eles começaram a fazer lastro de uma stablecoin com criptomoedas, sendo que, ao contrário, você teria que ter uma criptomoeda baseada em stablecoin. Até comentei de um projeto que trabalha assim, recentemente, que é a Inuco Finance. Mas a questão é, poxa, uma stablecoin com lastro em cripto? Poxa, e quando o mercado cripto despenca? Justamente acontece o que aconteceu. A gente, quando a maré abaixa, que a gente foi quem está nadando pelado. E daí, isso puxou o mercado para baixo. Junto, a gente ainda teve o colapso da Celsius, o colapso da BlockFi, e agora o colapso da corretora FTX. Só que a FTX, gente, vamos ser sinceros, sim, tinha gente avisando que ia dar pau, assim como também tem a todo tempo gente avisando que a Binance vai dar pau. Tem várias coisas aí mostrando sérios problemas. E no fim das contas, o que a gente vê é que esse mercado está todo interligado, muita gente está alavancada, empresas alavancadas, empresas emprestando dinheiro que era para ficar parado lá. Porque até então, os bancos já fazem isso. Pega qualquer banco que você imaginar, Bradesco, Santander, Itaú, Nubank, Nubank eu não sei, né? Porque o Nubank, se não me engano, ele ainda está com o status de banco digital, que é diferente de banco mesmo. Tentou é que, se não me engano, se você vai pagar, por exemplo, o IPVA, você não consegue jogar os seus dados ou os dados do carro e gerar o IPVA automaticamente. você tem que ter já o boleto direto. Você que tem empresa, talvez tenha um trâmite a mais em relação ao pagamento de impostos. Eu sei que quando eu tinha aberto empresa, mesmo um tempo atrás, banco digital tinha esse problema, não conseguia pagar certas questões relacionadas a impostos. Bom, e daí, os bancos, eles emprestam dinheiro. O banco, ele tem cerca de 83% só do capital que era para ter parado. Aliás, ele tem 83% emprestado por aí. Isso significa que 17% da população vindo sacar o dinheiro de forma simultânea, por consequência, o banco quebra. 16% que vier, já vai arrebentar com o banco. Já é motivo para ele fechar as portas. Você tem noção? Se 10% da população decide sacar o dinheiro, já acabou com mais da metade da grana que o banco tem guardado. Você já pensou nisso? Uma corrida de 10% já desestabiliza o sistema. 16% faz eles trabalharem em desespero. 17% faz o banco quebrar. Só que é claro que uma corrida para sexos vão lá e fecham tudo. Assim como algumas corretoras de criptomoedas também fizeram para evitar quebrar. Só que o problema é que daí você fecha as contas, impede a pessoa de realizar o saque, por consequência, daí sai na mídia. Por consequência, todo mundo vai ficar sabendo. Mas enfim, os bancos emprestam dinheiro. O dinheiro que era para lá fica parado. E o que acontece? A gente tem inflação, tem certos problemas e tudo mais. Só que, embora o mercado das criptomoedas seja superior ao mercado tradicional em relação a fundamentos, ou seja, o Bitcoin tem uma certa transparência, você não dependia em nada do Estado para trabalhar com criptomoedas. Ainda assim, são ativos jovens, infantis, comparados com a idade das moedas tradicionais. Opa! E por consequência, são ativos de maior volatilidade. E daí você pega um ativo de maior volatilidade e quer sair emprestando por aí e ficar alavancado igual os bancos, você quebra a cara. Sem contar que... Não que eu ache lindo e maravilhoso depender do Estado, mas quando o banco te ferra, até então você pode acionar o banco juridicamente e tal. Mas quando você trabalha com criptomoedas, a moeda sumiu da carteira da corretora? Sumiu! Acabou, amigão! Sumiu, já era! Você acha que o SBF vai ter algum bem aí pra... Ele vai ter no máximo uma casinha, um apartamento, uns dois, três carros e já era! Isso vai pagar os milhares de clientes que ficaram aí na mão? Não vai, cara! Não vai! Não vai! Eu penso que vai ser uma parcela ínfima de pessoas que vão recuperar o dinheiro da FTX e eu já vou dizer um negócio. Fica de olho aí na BTC. Fica de olho nessa corretora que a gente citou porque vocês não estão com dinheiro nem pra pagar o contrato de publicidade deles. Imagina o dinheiro dos clientes. O que eles fizeram com o dinheiro dos clientes? Será que eles não estavam usando o dinheiro dos clientes pra isso daí? Então já ficou uma coisa no ar. Beleza? Então antes de ir embora, inscreva-se e ative o sininho das notificações e deixa um like. Até mais!